E aí galera da Poké Live, tudo bom com vocês? Pessoal hoje estamos aqui com mais um vídeo de Pokémon TCG Online E hoje eu trago para vocês aqui o Cerco de Vapor É a nova expansão do Pokémon TCG É o XY11 E hoje nós vamos trazer aqui na loja dar uma olhadinha como é que está Deixa eu carregar Então olha aí pessoal Aqui na loja está vendendo o TriplePag, o XYZ O Cerco de Vapor Eu creio que vem em inglês essas cartas aqui Não tenho certeza ainda que eu ainda não comprei nenhum Mas está aí, o TriplePag são 600 moedas Para resgatar E aqui tem um pacotezinho que vem com uma fada E aqui é o pacote normal De 200 O que vem com a fada e a moeda da Fênix É 250 E nós vamos comprar aqui, vou comprar dois desse daqui Do TriplePag Ele vem com uma carta do Hayakwaza Vamos resgatar aqui, vamos resgatar aqui, vamos resgatar aqui, dois É o primeiro ataque Esse aqui que eu já estou lendo é o segundo ataque Explosão de dragão, 120 Descarte uma energia de fogo e uma energia de choque ligada a este Pokémon Ah tá, ele bate 120, mas ele descarte a energia Ele é básico, 120 É, veio com a moeda aqui ó Não sabia, acho que o americano vem com a moeda E os Buster Então vamos lá para a coleção Seis Buster Lembrando que ele vem travado pessoal Não posso trocar Comprar para trocar Ou seja, as cartas que vêm aqui vão ser travadas Só vou poder Só vou poder Usá-las Mas trocar infelizmente não Então vamos lá Vamos abrir o nosso primeiro Buster Então tá aí pessoal O Buster Carregou Vamos lá abrir Abrindo São 10 cartas Ah é, e elas são em inglês Ah legal, olha Tem um treinador novo aqui Deixa eu ver aqui se eu consigo entender Seu oponente revela sua mão Número básico de Pokémon Seu oponente Tem alguma coisa a ver com básico Hum Não entendi muito bem Esse aqui remove todos os efeitos De ataque Seu Pokémon em jogo Acho que é assim Qualquer coisa aí pessoal Quem entende mais de inglês aí Pode dar a dica aí Pode Deixar nos comentários O que achar aí Que foi legal Deixar que veio legal Eu sou meio ruim Tem essa aqui de Tem com habilidade Mas ela é forte Então vamos para a nossa primeira aqui Olha só Veio o Chardullery Chardullery Acho que é assim Uma vez por turnos Antes de atacar Você pode Pegar duas cartas Do topo do seu deck E uma para sua mão E descartar a outra Olha Muito boa essa habilidade aqui Compra duas cartas Do topo do seu deck Descarta uma E fica com uma na mão O ataque dele Tira dez de dano Tira dez de dano A cada carta Que você tiver Na pilha de descarte Será que é isso? Se for isso É muito bom Aqui vamos ver a outra Olha Essa carta Não era que era proibida? Não sei Pessoal Essa coleção aqui Nós estamos mais Conhecendo as cartas Eu não vou explicar Para vocês direitinho Os efeitos Porque Está em inglês Então é melhor Eu nem explicar Para não Para não fazer cagada Aqui Então Nós vamos só abrir aqui E admirar as cartas novas Da nova coleção E aí Vamos lá Para o nosso segundo dos Cerco de Vapor Mara que venha a X Venha a X Venha a X Os treinadores novas Olha aqui Tem o nosso primeiro Double Tipo Aqui Tipo Fada e Água Tá É o Azumário Pode ver aí Que é dois tipos Ou e veio Ninja Boy Essa carta é muito boa Eu ainda não sei muito bem O que ela faz Mas eu posso garantir Que ela é muito boa É uma das melhores Da coleção É ela Tá Você pode ver aí O que ela faz Bem legal Olha tem um Tintia Tintia bem legalzinho E para a nossa rara Qual é Ou Junple Nossa velho O cara tá muito ruim Vamos para o nosso Terceiro Buster Terceiro Buster Abrindo Terceiro Buster Vamos lá Que veio o Fóssil Olha só Meu Deus Que habilidade tremenda Vou nem tentar ler isso aí Descarta Duas energias Muito boa Essa carta Aqui Olha só Vai ter deck Com ela aí Fica a dica aí Pessoal Correr atrás Dessa carta E a outra Não acredito Peguei o professor Sikamori Funarte Nossa velho Apesar de eu já ter ele Mas esse aqui É o Funarte Olha só Que lindo Até que esse Funarte Apesar de eu não gostar Muito de Funarte Mas esse aqui Eu gostei Professor Sikomoro É assim que fala No anime A gente chama Sikamori Mas não é Sikomoro Não tá aí Professor Tá aí pessoal Professor Sikamori Funarte Bem legal Vamos lá agora Para o nosso quarto Buster Então cara Essa coleção aqui Tá muito massa Muito legal Muita coisa nova Decks nova E vai sair Coisa boa Olha só Essa daqui Ahm Duas energias Especial Não entendi Muito bem Essa daqui Eu sei que tem a ver Com a energia especial Como eu falei Várias vezes Não tinha nenhuma Carta que mexia Em deck E energia especial No deck Agora tem essa daí Bem legal Especial Charged Charged Vem aquela Outra habilidade Doida O Lidl Significa que Se tem a lida Significa que Tem o Piroá Aí né Break do Piroá Acho que é nesse aqui Também Vamos ver Que é rara Um dia Só veio Outra Treinador Full Art Não acredito Pokémon Ranger Remova todos Os efeitos De ataque Aquela lá Que eu já peguei Da outra lá Já peguei Uma dela Sem ser Full Art Caraca Velho Como assim Cara Duas Full Art No Triple Peg É a nova coleção Bem legal Vamos agora Para o nosso Para Nosso Quinto Buster Quinto Buster Quinto Buster Quinto Buster Cara Não está vindo O Ex Mas eu já tirei Duas Treinador Full Art Que não me deixou Triste não Está feliz Vamos aqui Break Ah Não é um break Gastrouro É muito interessante Não E a nossa Rara É o Prime App Prime App Não sei nem pronunciar o nome desse Pokémon Não deve ser muito interessante Finalizado Então nós vamos lá para o nosso último Buster de hoje Pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Veio só o fóssil Não veio muita coisa A nossa rara não É Ai Um dos Xernias É o Xeromacia É o mesmo Xernias do outro Só que é da nova coleção Ou seja Se você tem o seu Xernias antigo Você pode usar ele Se ele cair da coleção Você vai poder usar Porque tem o Remake Que a gente chama Então não fique preocupado Com isso Tá Você tem o seu Xernio Você vai poder usar tranquilamente Eu ainda não vi O Remake do Aromatize Tá O Aromatize Que é o que move as energias de fada Ainda não vi Mas Por enquanto Ele ainda pode ser usado Tá Não foi ainda bonito Então tá aí pessoal Essa foi o nosso vídeo de hoje No nosso Cerco de Vapor É Eu achei bem legal Esses Busters aqui Tá vindo muita coisa nova Tá E eu vou trazer mais Um Buster aqui pra vocês Tá Só que hoje nós vamos ficar Só com esses dois mesmos Olha só Você pode ver aqui Que tem o deck aí Guias of Fire Engrenagem de Fogo Muito legal né Esse deck aqui Vamos fazer o unboxing dele E tem outro deck também Aqui Rai of Light Raio da Luz Da Luz Sei lá Alguma coisa Então tá aí Esses são esses dois decks aqui Gears of Fire E Rai of Light Ainda não tem Esses decks aqui pra comprar Não tem nem Porque tá aqui A última é o do Lúbia E o do Zigar E do Zigar Tá Ainda não tem o do Lúbia Mas então é isso aí pessoal O vídeo vai ficando por aqui Tá Era pra ser mais curto que isso Mas eu prolonguei um pouquinho Pra dar uma enroladinha Sabe como é né Coisa de Youtube Então tá pessoal Eu agradeço aí A presença de vocês Pra vocês ter visto o vídeo Tá Não esqueça de se inscrever no canal De deixar o seu like De deixar o seu gostei De deixar o seu comentário Sobre o que vocês acharam Dessa nova expansão Dessa nova edição Se vocês querem mais unboxing Querem É Querem gameplay É Decklist Tá Conto com a ajuda de vocês aí pessoal Eu vou ficando por aqui Até a próxima Fique com Deus E paz Falou pessoal Até a próxima Fui Tchau